É uma facada, caralho! Filho da puta! Amigos! Habla comigo! Lopes, Lopes, Lopes! Sou muito alento, mas até lá nos dois. Este mapa eu devia ter aqui um comboio. Tracker, fight for the web. Tá aqui, tá aqui dois. Vou plantar. Vou plantar na mesma. Proteja uma rabinha. Por favor. Alguém está lá em baixo? Alguém está lá em cima? Alguém está lá em cima? Alguém está lá em cima? Ai, é três! Lopes! Habla! Lopes, Lopes! Habla, Lopes! Maricoso! Maricas! Lopes! Maricoso! Mame! Mame! Maricoso! Malicoso! Maricoso! Maricoso! Lopes! LOPES! É NUP! F*** NUP! LOPES! RAPORTE! RAPORTE! Olha, tem 7 com ambos. Vou guardar. Destrua o objetivo. Programa. Vieram 3 gajos depois deste lado. Por isso. Vai explodir outra vez. Eu sou um aí. Vai jogar bomba. Vai jogar bomba. Eu fico aqui a olhar com o meu tracker. Pode vir. 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 Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Vamos dar 104. Vamos dar 104. Olha lá outro. Tem que ver. Oi. Tem que ter a bomba. Olha lá. Tem que ver. Aqui. Não vai jogar. 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 Está indo, está indo. Não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Vou matar de lá de cima. É o maneiro. LOPES! 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 O que é o cheater? Oh Lopes, tens a engagem para ti Tem que ir aonde? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Ele já voltou, ele já voltou Lopes! Lopes! Que é o que? O que vocês são? Tem todos eles menos hillb tide Lopes Booster! Lopes Booster! Lopes Booster! Loper Racker! Por que é esse,Script? Você é chállera! Lopes, Lopes chállera! Lopes Camper! Lopes ChálleraMinTobr Lopes Camper! Lopes ChálleraLope Camper. Vamos encontrar! Oh Lobto, os gás estão chateados se vão mentindo Não sei porque Estás à vantagem Se quiseres que eu traduz alguma coisa que não me torna Son Liga a minha mira Deve estar boa Estás quieto, mas não estou a jogar nada bem Olha, olá Habla López Chegou a andar Cuidado Estás com dois Estás com dois Caiu O protótipo Estás confirmado López 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 A López 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 Lácrata Não morre. Tem que explodir. Tinha que explodir. Eita, porra. Não dá merda. Olha os cobrões que conseguiram apanhar as facas todas. Fara o que? López. López cheater. López nobo. Estão todos vivos. Como é que eles ganharam ataques? Ai não sabia, desculpa lá. Respira, respira. Gaino fogo agora. López! 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 Está bom. Veu o meu sitio outra vez? O que? López! Fácil agora. Fácil agora. Fácil agora. Fácil agora. Agora é que a gente é posta por Gariram 27, meu. Será que aparece a porta? Ali, olha. Já foi? É uma porta com ele, par. Uh! É minta! Está-me a acertá-la do fundo. Quem está aqui? Quem está aqui deste lado? Para André. André volta, caralho. Não vou te matar. Agora é uma vida. Tem que ter que ir embora. É uma afacada, caralho! Filho da puta! Falei a afacada, pa! Falei a afacada, pa! Deixa lá ver se estão alguns mortos, tá! Olha! López! López! Olha, o André está andando! López! López! Fale! López! 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 Olha! López! 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 Good Kill Come! Good Kill Come! López é muito bom! López! Vai López! Se tivesse visto o Brota, ele está com o outro escudo!